Dão, derão, dão, dão Oi! Água parada, água parada Água parada é muito boa pra mim Nascem muitos mosquitinhos Sim, 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 o quê? Não, não, não vou deixar, não! Água parada pra mosquito não Vai gatinho, tchunguit, muito bem Pensa onde é que tem? Água parada Vamos, vamos lá virar o pneu Xô, xua, vira a garrafinha Xô, xua, caixa d'água tampadinha Tum, 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 vem ajudar Água parada pra mosquito não Não vai rolar Olha o mosquito no vasinho Xô, xua, tira água de lá Xô, xua, ponha a neia no lugar Chama o seu vizinho e fala pro vizinho Vou falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo E todo mundo tem que vir ajudar Na lata, na calha e no pneu Pensa no mosquito, não deixa a água parar Não, não, lava, lava, enxuga, enxuga Todo mundo vem ajudar Água parada pra mosquito não Não vai rolar Se o mosquito não tiver onde criar Não nasce mosquito pra picar Vamos lá, vamos lá Vamos ajudar Água parada não vai ficar Não Vamos ajudar Água parada não vai ficar Vamos ajudar Água parada não vai ficar Vamos ajudar Água parada não vai ficar O meu tema, o resumo dele é a palavra mutirão, né? Quer dizer, essa ideia das pessoas colaborarem umas com as outras Pra não deixar criadouros dando sopa pro mosquito Dei o título de xoxuá O xoxuá é uma espécie de uma... Como se fosse o som da gente tirando a água, né? Xoxuá, empurrando a água pra ela não empossar Se o mosquito não tem onde criar Não nasce mosquito pra picar Esse projeto é importante porque ele lida com a ideia de que nós precisamos observar Os nossos atos e a natureza Observar Quer dizer, a gente tem uma vida tão, sabe? Adulto vai trabalhar, aquela mordida do trabalho Criança vai pra escola, faz isso, aquilo Todo mundo corre Parar pra olhar onde tá empossando água É um negócio que é muito fundamental pra sobrevivência agora O que eu faço é ficar de olho aqui em casa, aqui no estúdio Pros lugares onde acumula água O Zika pode se criar numa tampinha de refrigerante Ele não precisa de uma grande poça Uma coisa pequenininha já serve pra ele se criar Quem tem olhos pra isso? Uma criança pode ter olhos pra isso Uma criança já participa da vida, mesmo sendo criança Essa é uma ideia que, independente do Zika, é muito legal As crianças têm muita observação e podem ajudar realmente E vão aprender muito com isso A boa parada não vai ficar Não, não Não, não, não Não, não Não, não Obrigado.